E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo hospital remasterizado para o seu GTA San Andreas Agora aqui o novo hospital Counting General, esse hospital aqui ó Ele foi remodelado e retexturizado para ficar algo em melhor definição do que o original de San Andreas A localização no mapa é aqui em Los Santos, no bairro Jefferson Aqui está o local, do lado de onde tem as pistas de skate, do parque dos skatistas Então vamos ter esse novo hospital aqui, não a vegetação das árvores, mas só a estrutura do hospital novo aqui Para vocês, está bem definido o nome e tudo Ficou tudo muito bem encaixado no mapa Deixa eu até fazer um voo panorâmico para vocês verem aqui o hospital Olha só, por cima né, estrutura 3D, antena aí, bacaninha, ficou encaixada perfeitamente Tá Por trás aqui ó, tem até uma escadinha aqui ó Texturização Olha só que bonito Aqui o heliponto para pouso de helicópteros também ó Esses outdoors aqui ó, que ficam em volta do hospital Tá Os outdoors E a estrutura 3D ó Do hospital ficou perfeita com essa texturização né Até a Aqui ó, a parte da vegetação aqui Da do piso, o piso, o asfalto aqui também ficou muito bonito Né ó Tem até um quebra-mola aqui também ó, bem definido Né, para os veículos passarem devagar ó Olha só o quebra-mola Perfeitinho a texturização dele né E ainda é possível entrar né Quando você morre no jogo, você reinicia mais ou menos por aqui ó Nesse ponto aqui ó Você sempre reinicia aqui com toda vez que você morre Então vai ter um novo hospital mais bonito aí Para ficar aparente aí no cenário ó E ainda é possível você ter o acesso ao interior aqui do Do estabelecimento Olha aqui ó Que legal né Tem um anime aqui Michelle Works Sempre coloca né E é isso aí galera Link de download na descrição do vídeo Pra quem quiser Tá adicionando Esta modificação Através do mod Loader Tá Mod loader Beleza então Então Fui